Bom dia a todos. Estamos iniciando agora o ciclo de gestão documental, que está sendo organizado pelo Arquivo Público do Estado, junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Escola de Governo e Administração Pública. O nosso primeiro encontro tem por objetivo falar um pouquinho mais sobre a política de gestão documental dentro da nossa Administração Pública Estadual. Bom, esse primeiro encontro está sendo realizado hoje aqui, não é à toa, porque ele também faz parte da primeira semana de arquivos que está sendo organizada pelo Arquivo Nacional. E arquivo é uma coisa que muitas vezes a gente ignora, não falamos muito de documentos. E ontem à noite mesmo eu vi como é importante um documento. Eu recebi uma notificação do Detran a respeito de uma multa, que eu estava no dia 4 de abril com a minha motocicleta em estado deplorável, que não dava para ela andar na rua. E eu achei muito estranho. Falei, apesar da minha moto ser uma moto muito simples, ela está inteirinha. E a minha moto foi, a placa foi clonada, alguém se utilizou, graças a Deus eu tenho um documento lá na Secretaria de Planejamento e Gestão, que eu estava trabalhando numa reunião com ata e eu vou poder comprovar que aquela multa não é minha. Mas essa brincadeira é só para mostrar que os documentos probatórios, os documentos que nós lidamos dia a dia na administração pública e nas nossas vidas, com certidão de nascimento, de óbito, casamento e tudo mais, eles são essencial para a nossa organização social. E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece do que é essencial. A gente esquece que a gente respira ar, a gente esquece que a gente precisa de água para beber, então a gente esquece daquilo que está permeando o nosso dia a dia e se torna quase invisível. Só que sem eles, quando perdê-los, vamos perceber o caos que nos envolve. Então, para começar esse nosso encontro, eu gostaria de chamar o Fernando Padula, que é o coordenador do Arquivo Público, para dar as boas-vindas para todos. Fernando. Bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a parceria com a Secretaria de Planejamento de Gestão, a UCRH, a EGAP, na figura do Tiago. Agradecer o doutor Omar e doutor Márcio Cury, que depois vão contar suas experiências e boas experiências na gestão documental. Agradecer a equipe do Arquivo Público, a Ieda Pimenta Bernardes, que é a diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado. A Camila, que é diretora do Departamento de Preservação e Difusão do Acervo. Agradecer também a equipe do DG SAESP, mais envolvida nesse tema especificamente. A equipe do CGD, o Marcelo Henrique, a Bruna, a Camila Giovanna e o Benê. Também do CCPA, a Elisângela, do SPDOC e do CAA, o Ricardo. Que são as pessoas, em nome deles, agradecer a toda a equipe que trabalha essa área de gestão documental, o Arquivo como uma unidade central, junto aos órgãos da administração. Agradecer a presença dos chefes de gabinete. Estou vendo aqui o Amauri, da Secretaria do Planejamento, o Antônio Denardi, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, outros coordenadores, dirigentes regionais de ensino, coordenadores, assessores, o pessoal das CADAS, nossos colegas de atividade e meio. Aproveitar para falar um pouco do Arquivo Público, esta instituição que muitos não conhecem, que está completando 125 anos. Não este prédio, mas esta instituição completa, este ano, 125 anos. Esta é uma instituição híbrida, é uma instituição que tem um pé na história e um pé na administração. Aqui tem documentos desde 1576. Tem cartas de Dom Pedro, tem documentos de São Paulo no período Colônia, Império e República. É uma fonte de documentação histórica para pesquisa, para documentação, mas também uma fonte de garantia de direitos. Aqui nós temos a documentação dos imigrantes, temos também a documentação do DOPS, os registros de terra, os primeiros registros de terras, ainda paroquiais, que garantem direitos. E um pé na gestão. O pé na gestão justamente trabalhando como órgão central do sistema, sistema esse criado em 1984 pelo governador Franco Montoro. E Arquivo, né? Hoje nós estamos aqui para falar de gestão documental. Gestão documental, em primeiro lugar, não é problema, é solução. É solução para a economia, é solução para a racionalização, é solução para a PGE, está aí a doutora Silvia Furtado, para a PGE poder defender o Estado e ter esta documentação e não perder uma ação. É solução para a garantia de direitos do servidor e do cidadão. E Arquivo tem um pouco aquele estereótipo. Aqui, por exemplo, você fala trabalho no arquivo público, as pessoas acham que você trabalha num galpão, todo empoeirado. E os arquivos nas secretarias, em geral, como é? Vai lá onde der. E vai acumulando, acumulando, acumulando. E a gente só lembra dele quando não cabe mais. Aí precisa achar um outro espaço. Aí, na época que tem dinheiro, aluga um outro espaço. Ou pega mais alguma sala e aluga um espaço para pôr servidor. Ou então, na época que tinha dinheiro também, agora não tem mais para nada, faz a guarda terceirizada. É a falsa ilusão de solução do problema. Por quê? Alguém vai lá e resolve para você, você não tem mais que cuidar daquilo. Mas você está gastando dinheiro bom com coisa ruim. Porque você guarda tudo que foi acumulado de maneira desordenada e está documento que já poderia ter sido eliminado há muito tempo, está sendo guardado e está gastando dinheiro. primeiro, é para isso que é importante fazer gestão documental. Lógico que a gente não imagina, e a ideia é sensibilizar os gestores, o pessoal das cadas, o pessoal das secretarias, assessorias e coordenadorias, que gestão documental vai virar uma prioridade na Secretaria de Segurança Pública, de saúde. Então, a gente só quer que ela entre na agenda. Pode ser ali na cabeirinha. Mas, se ela entrar na agenda, vai fazer um bem danado para a Secretaria e para os órgãos públicos. Gestão documental, quando a gente fala em gestão documental, nós estamos falando de três instrumentos. Tabela de temporalidade e-mail, tabela de temporalidade da atividade FIM e SPDOC. Tabela de temporalidade e-mail é o arquivo público que faz. Já está em vigor. Eu confesso a vocês que, embora eu tenha passado mais tempo deste lado do que deste, 19 anos produzindo documentos e um pouquinho aqui no arquivo, eu só vim ler a tabela de temporalidade aqui no arquivo. Mas, tudo bem, vocês não precisam ler nem decorar, precisam aplicar a tabela. E tem gente para isso. Prestigiar a CADA, prestigiar o pessoal de protocolo, o pessoal de arquivo. Essa tabela de temporalidade é feita pelo arquivo do Estado. Tem participação da PGE de todos os órgãos. Lá tem 800 tipos documentais. Está para sair a revisão. E só para os senhores terem uma ideia, dos 800 tipos. E aí nós estamos falando de tudo aquilo que é comum na administração pública. Finanças, RH, comunicação administrativa. Já está lá previsto. Prazo precaucional, prescricional, a eliminação, o que é de guarda permanente, que vem para esse prédio, que é o primeiro no Brasil construído para esta finalidade. E essa tabela já pode ser aplicada. Nos últimos tempos, só no ano passado, foram eliminados 31 mil metros lineares de documentos. E olha que muito órgão não eliminou. Mas já foram eliminados 30, que são mais de 3,5 piscinas olímpicas de documento que não precisa mais sair. E se tivesse no modelo antigo, estava lá na guarda terceirizada gastando dinheiro à toa. Essa tabela já está à disposição de todas as secretarias. Aí vem a tabela fim. Vários... Por quê? Cada um tem a sua produção de documento. Documento é uma informação registrada num suporte. No caso, o papel. O documento passa por três idades. A corrente, que é a que ele está sendo utilizado. A intermediária, onde ele cumpre esse prazo de guarda, ou depois vai para a guarda permanente ou eliminação. E aí vai um pedido. Vamos fazer a tabela de temporalidade da atividade fim de todos os órgãos da administração. O arquivo público está à disposição, tecnicamente, para orientar, treinar, capacitar. E a gente ter estes dois instrumentos para quê? Para possibilitar essa boa gestão, eliminar o que tem que ser eliminado, guardar o que tem que ser guardado, localizar e preservar a memória. Tendo estes dois instrumentos, nós temos o terceiro, que é o SPDOC. O SPDOC é um sistema informatizado de gestão documental, com regras arquivísticas. Cabe aqui frisar duas características do SPDOC que eu considero muito importantes. Uma, no SPDOC o documento já nasce classificado, com um código, por tipo de documento. Portanto, você já vai saber lá na origem, quando ele é cadastrado, se ele é de guarda permanente ou se ele é de eliminação. Os gestores, dirigentes, diretores, coordenadores, vão poder chegar e escuta, já tem um tanto aqui que você pode eliminar. Isto aqui já tem que mandar para o arquivo público. É de guarda permanente. E não ficar fazendo o acúmulo desordenado dessa documentação. A outra questão muito importante do SPDOC, ainda que seja imaginável, que a essa altura São Paulo ainda não tenha, é ter um sistema corporativo de governo. De tal maneira que a gente consiga saber aonde está o documento. E não só dentro do nosso órgão, mas também em relação às outras secretarias. Quem nunca fez um processo de concurso, por exemplo? Agora não tem dinheiro, mas quando tinha. Aí vai para a secretaria do planejamento. Aí do planejamento vai para a fazenda. Aí da fazenda vai para a gestão. E você tem que ficar ligando para saber onde é que está esse processo. Porque não tinha um sistema corporativo que permita você ter estas informações. E dá um dado que ilustra bem a questão da gestão documental. Quando eu estava lá na educação, na época que ainda tinha dinheiro uma vez, nós demolimos um prédio aqui perto, na Armênia, e construímos um arquivo. Garagem no subsolo e térreo e nos andares superiores, arquivo. Fui visitar só depois que eu estava aqui. A Cristina Noguerol me convidou, porque lá está o acervo do CRE, Mário Covas também, sendo de referência à educação. Depois fui visitar o arquivo. Bonito, arquivo deslizante, tudo organizadinho. Tirei uma foto, mandei para a nossa turma aqui no arquivo. Crente que eles iam, pelo menos, fazer um joinha. Aí, é, está bonito. Não na melhor lógica da gestão documental. Estava em fase de aprendizagem, ainda estou. O que é isso aí? Não, é porque está em ordem. Numérica, cronológica e sequencial. Ano 1, processo 1, 2, 3, 4. Não está ótimo, você acha? Aí que eu descubro isso. Não, é que daí, a hora que você vai organizar esse arquivo, que não está desorganizado, como aquele que você só vai acumulando, você vai até achar. Mas aí você vai eliminar, você vai ter que abrir a caixa arquivo, olhar lá dentro, aí vai ter documento que você elimina com um ano, com 60 anos, com 10 anos, tudo na mesma caixa. Aí você tem que pegar aquela caixa e retrabalhar com ela. É um novo trabalho que você vai ter. Um retrabalho. Quando você já organizar isso por tipo de documento, e o tipo de documento tem uma temporalidade, você já, como diz a Ieda, na hora que vai eliminar, já elimina a prateleira inteira. Ou na hora que vai recolher, já recolhe tudo. Por isso que é importantíssimo a gestão documental e a prática da gestão documental. E é importantíssimo o quê? A gente construir tabela de temporalidade da atividade fim e aderir ao SPDOC. E tem boas experiências que já tem. Nós vamos ver hoje aqui o caso da fazenda e o caso da agricultura. A Justiça fez um belíssimo trabalho. O DETRAN fez um belíssimo trabalho. E tem outros órgãos também. Nós queremos que todos juntos caminhem neste trabalho. É por isso que nós estamos fazendo este apelo a vocês para que entrem na gestão documental. Este é um bom caminho. Parece um caminho difícil, mas não é. Nós estamos acostumados a trabalhar. Área meio é assim mesmo. Eles só lembram que a gente diz isso quando dá errado. Mas nós vamos continuar trabalhando e fazendo a coisa dar certo. Porque a área meio é tão importante quanto a área fim. Nada acontece no Estado sem a área meio. Tudo que acontece no Estado não cai do céu. Você precisa comprar uma coisa, precisa da área meio. Precisa requisitar, precisa da área meio. Pedir um processo é área meio. Pagar as pessoas, médicos, policiais, professores, é área meio. Por isso, é tão importante quanto a atividade fim, a atividade meio. E a atividade meio é o arquivo. E fazer gestão documental, praticar gestão documental, acesso à informação, ter informação organizada, é economia de recurso, é racionalização, é garantia de direitos. Vamos juntos fazer este trabalho, porque juntos fazemos mais e melhor. Muito obrigado. Obrigado.